Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O agravamento da saúde mental durante a pandemia é discutido no Legislativo Carioca. O projeto de lei e tramitação na Câmara do Rio prevê a proibição da venda de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares da cidade. E o avanço da vacinação dá um novo fôlego às atividades de bares e restaurantes. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição especial do Câmara Rio Notícias com números impactantes da Organização Mundial de Saúde. Hoje, atualmente, um milhão de pessoas cometem suicídio diariamente em todo o planeta. Os casos de depressão já passam de 300 milhões. O agravamento da saúde mental provocado pela pandemia foi discutido por vereadores do Rio e especialistas. Diante do quadro cada vez mais alarmante, campanhas contra a depressão, considerado mal do século, são desenvolvidas pela Organização Mundial de Saúde e outros organismos internacionais. Hoje, a OMS já mostrou que existe um milhão, em torno de um milhão de mortes diárias de suicídio no mundo todo. E no Brasil, com a pandemia, houve um aumento, uma prevalência de 83% dos casos, com 20% de aumento de mortes. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam uma piora no bem-estar da saúde mental durante a pandemia. Um relatório de 2017 da Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como país com maior incidência de transtornos de ansiedade nas Américas. A Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para debater a saúde mental no município do Rio. O foco foi a questão, o que esperar no pós-pandemia? Já era considerado a doença do século, antes mesmo do início dessa pandemia, da Covid-19, e essa pandemia só veio agravar ainda mais. Os especialistas alertaram para os impactos psicológicos da pandemia nas pessoas e, principalmente, entre crianças e adolescentes. Nunca poderíamos imaginar a juventude, as crianças, com medo de tocar uns nos outros. E essas pessoas precisam ser acolhidas e precisam ser amparadas e que se ofereçam alternativas, se não for possível, de atendimento individual, de atendimento em grupo. Atualmente, a cidade do Rio possui 34 centros de acolhimento com equipes especializadas no atendimento a pessoas com doenças mentais. Alguns temas ainda são considerados um grande desafio, como, por exemplo, a diminuição na espera na fila do CISREG para marcação de consultas. Atualmente, 5 mil pessoas aguardam por atendimento a implementação do prontuário eletrônico e o fortalecimento das equipes médicas. Colocar formalmente num sistema eletrônico aguardando uma resposta é alguma coisa que não leva em consideração a complexidade que é uma pessoa com sofrimento. Então, é impossível não trabalhar próximo da estratégia de saúde da família. É impossível não trabalhar próximo da atenção primária articulando os recursos que essa pessoa tem, onde ela vive efetivamente. Porque esses recursos são aqueles recursos que vão dar sustentação. O vereador Felipe Michel disse que debater sobre o tema é fundamental. O setembro amarelo é o mês de combate ao suicídio, então o problema de saúde mental cada vez mais assola, não só a população carioca, como do Brasil e do mundo. A gente vê que aumentou em 85% a procura de saúde mental em toda a rede de saúde da nossa cidade. Já o parlamentar Rogério Amorim fez um balanço da audiência. É uma doença, conforme bem colocado pelo colega, que não sangra fisicamente, mas sangra na alma, sangra por dentro, mata um paciente. E que durante muitos anos, todos esses anos, foi deixado como secundária na assistência de saúde, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Então, nós precisamos reverter essa história e garantir que a população, a cidade do Rio de Janeiro, tenha acesso ao atendimento psicológico e psiquiátrico. A Prefeitura do Rio comemorou os números da vacinação contra a Covid-19 na cidade. Mais de 2,6 milhões de pessoas receberam as duas doses ou a dose única da vacina. Isso significa que metade da população adulta da capital do Estado completou a imunização contra o coronavírus. O avanço da vacinação deu um novo fôlego às atividades de bares e restaurantes. O setor foi um dos mais atingidos pela pandemia. Só no centro do Rio, 40% dos estabelecimentos fecharam as portas. Uma audiência pública na Câmara do Rio debateu o assunto. Romildo é gerente há mais de 10 anos. Já viveu dias de glória, mas viu o restaurante tão tradicional fechar as portas. Era bem corrido, era bem agitado. Hoje a gente ainda não está nesse momento, mas acredito que até dezembro a gente vai estar o mais próximo possível do que era antes. A gente observa a melhora do movimento cada vez que a vacinação avança. A gente, na verdade, ainda tem uma expectativa de um movimento muito maior a partir do momento que as empresas, as grandes empresas, retornarem às suas atividades. No município, mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas entre primeira, segunda e dose única. Segundo o Sindicato de Bares e Restaurantes, o segmento foi um dos mais prejudicados com a pandemia. Esse momento de retomar é um momento ainda muito delicado, porque as empresas estão muito endividadas e o faturamento ainda está abaixo do que era em 2019. Sobretudo em algumas áreas muito dependentes de trabalhadores, como é o caso do centro da cidade do Rio de Janeiro. Para discutir a situação do setor, a Comissão Especial da Câmara, responsável pelo segmento, se reuniu em audiência pública. Entre os assuntos debatidos, a redução de taxas e a criação de medidas práticas para socorrer esses comerciantes. Essa Casa Legislativa tem feito ações e projetos relevantes quanto a isso. Um exemplo é a legislação que melhora a situação do licenciamento das mesas e cadeiras. E isso alinhado junto com o Poder Executivo para que os processos sejam mais rápidos e mais simples, além de dar maior transparência a tudo isso. Essa comissão está fazendo um papel importantíssimo, que faz o elo entre os comerciantes e empreendedores, que estão sofrendo muito com a pandemia. Além de parlamentares, o encontro reuniu representantes do Executivo e do setor de bares e restaurantes. O Rio é uma cidade muito urbanística. Ela tem a ver com mesa e cadeira completamente. É tarde até a gente chegar hoje, mas nunca é tarde, ouviu, Rafael? O que você fez é muito importante. Imagina, a gente está na rua, uma cidade tropical como a nossa e linda, nós temos que estar na rua mesmo. Faz um metro e meio, faz as coisas, enfim. Agradeço toda a Câmara dos Vereadores, nosso caiado, todos mesmo. E a gente conta com vocês. Segundo o Executivo, muitas medidas para apoiar o setor já foram tomadas. Lançamos também o Crédito Carioca, que quem quiser acessar lá, se cadastrar, e vários restaurantes estão incluídos, a gente já tem créditos aí na fase de 12 milhões de reais disponíveis. Pode se cadastrar no crédito carioca.com.br e entra lá para, junto com os parceiros da Prefeitura, fazerem eventualmente jus a uma ajuda financeira nesse momento que a gente sabe. E a gente lançou junto com a Câmara o Auxílio Empresa Carioca, que agora já, obviamente, foi no momento em que precisava, que a gente precisou apertar mais as medidas, mas que foi possível dar uma ajuda a parte desse setor que conseguiu e obteve essa ajuda para a gente manter trabalhadores, a gente conseguiu com isso preservar aí, com a ajuda da Câmara, cerca de 18 mil empregos no momento muito delicado da pandemia. Nas ruas, cariocas e turistas já têm motivos para comemorar. É uma emoção muito grande, né, considerando que a gente está numa período de pandemia e vai fazer quase dois anos, né, então você poder sair para os lugares, poder fraternizar de novo, desde com os cuidados, com máscara e álcool em gel, é muito gratificante. E você vai ver no próximo bloco, projeto de lei em tramitação na Câmara do Rio, institui ações de combate à obesidade infanto-juvenil. A Frente Parlamentar, em defesa do Corredor Cultural, quer retomar as discussões sobre o primeiro projeto de preservação do patrimônio histórico do centro da cidade, feito no final dos anos 70. A ideia é acelerar a renovação da área em um cenário de pós-pandemia. O aposentado Levi Medeiros levou os familiares mineiros que visitam o Rio para conhecer o centro histórico da cidade. Acho uma região muito bonita, eu gosto de ver os sobrados, gosto de ver as igrejas, os pontos turísticos, então eu estou recebendo visita em casa e trouxe para conhecer esse lado do Rio, para fugir daquele esquema de turismo de Copacabana, de praia. Rita diz que aprovou o roteiro escolhido por Levi. Eu estou achando linda, como que está mantendo ainda, depois de tantos anos, mantendo o aspecto bem tradicional daquela época do Brasil colonial, de quando foi descoberto. Tem muita história para conhecer aqui, né? O Rio é a única cidade do Hemisfério Sul que foi capital de um império no século XIX e convive até hoje com o legado histórico e cultural daquela época. Quando você pega deste ponto, você caminha para a Baía de Guanabara, em sentido da orla, foi para este lugar que foram depositadas as regiões mais ricas, mais abastadas da cidade. E nos planos urbanos, se você pega deste ponto, no sentido mais para dentro da Baía de Guanabara e para o interior da cidade, foi onde administrativamente foi sendo escolhido para ficar toda a área de massa de trabalho. A Câmara Municipal criou uma frente parlamentar em defesa do Corredor Cultural. O objetivo da iniciativa é promover estudos, debates e reuniões sobre o tema. O Corredor Cultural é o primeiro projeto de preservação do centro da cidade que abrange as áreas da Lapa, Cinelândia, os Largos da Carioca e de São Francisco e a Saara. Com a pandemia expôs uma fragilidade desses polos. Na verdade, eles perderam o comércio e muitos outros problemas de ordenamento público, fachadas, questão tributária, precisa ser discutido. Os polos culturais fazem parte da história da cidade do Rio de Janeiro. Então, ajudá-los é ajudar a cidade do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista cultural, mas também econômico. O projeto do Corredor Cultural surgiu na década de 70 para preservar a região da Saara. O local passava por obras que tinham como objetivo resgatar o ambiente de outros tempos. Mas o projeto de preservação se expandiu para outras áreas da cidade. O Passo é a parte dessa nossa representação cultural. O Arco do Teles é a parte dessa nossa representação cultural. A Gamboa também. Por exemplo, ninguém vai visitar Paris para ver prédio alto. A gente vai visitar Paris para ver a Baixilha, a Torre Eiffel, o Notre-Dame. A gente vai visitar Paris para ver o que a história daquele lugar tem. Um projeto de lei em tramitação na Câmara do Rio institui ações de combate à obesidade infanto-juvenil. Entre elas, a proibição da venda de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares do município. No país, 3 milhões de crianças já são consideradas obesas. Quem não gosta de uma guloseima de vez em quando? Um salgado, refrigerante, um biscoitinho. Mas por trás desses pequenos prazeres se escondem vários problemas, principalmente para as crianças. Juliana sabe bem como é isso. Eu venho aqui como a mãe do Samuel, um menino lindo, que inspira, que é super sensível. Tem 10 anos, está no ensino fundamental. E mesmo com tão pouca idade, o Samuel já está lutando contra o peso e contra a obesidade. Gabriel lutou contra o excesso de peso quando tinha 4 anos. Os pais logo procuraram ajuda profissional. A partir dos meus 4 para 5 anos, eu comecei a engordar muito e eles começaram a perceber que alguma coisa estava estranha. Os conservantes, açúcares, aromatizantes e outros aditivos químicos presentes em alimentos ultraprocessados são algumas das causas que levam à obesidade infantil. Só no município do Rio, 100 mil crianças e adolescentes foram diagnosticados com sobrepeso, segundo o Instituto Desiderata. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por 71% do total de mortes no mundo. A obesidade é multifatorial. Tem o componente genético, tem os hábitos, tem os comportamentos familiares, o nível de instrução. Quanto mais baixo o nível de instrução, maior o risco, e principalmente sendo homem, maior o risco de utilizar alimentos ultraprocessados. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de crianças menores de 10 anos têm excesso de peso no Brasil. Outras 3 milhões já são consideradas obesas. A doença afeta mais de 13% dos pacientes entre 5 e 9 anos que são acompanhados pelo SUS. Na criança, a obesidade pode levar a danos de autoestima, bullying, limitações físicas para atividades. Na idade adulta, essas questões se acentuam. A discussão sobre medidas para conter a obesidade infantil chegou à Câmara Municipal. Um projeto de lei pretende instituir ações de combate à doença em crianças e adolescentes e, com isso, incentivar uma alimentação mais saudável. Uma das propostas é a proibição da venda de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares do município. Caso o projeto seja aprovado, a multa prevista para o descumprimento será de R$ 1.500,00 e dobra em caso de reincidência. Quando apresentei o projeto de lei contra a obesidade infantil, na verdade, eu e mais vários vereadores, o que nós tínhamos no foco era evitar os desdobramentos que a obesidade infantil traz. Desdobramentos como a asma, apneia do sono, diabetes do tipo 2, colesterol alto, doenças cardíacas, problemas no fígado, problemas nos ossos e nas articulações. A escola é um lugar de desenvolvimento, é um lugar onde as crianças têm os seus exemplos, assim como em casa também. Mas a escola é um outro ambiente onde tudo isso é muito importante. E para que eu vou criar um hábito ruim, um hábito alimentar ruim dentro de uma escola? Não cabe ultraprocessados dentro do ambiente de escola. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigado pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto